Olá, bem-vindo à NINJI TV. Hoje é mais um vídeo que vou fazer dedicado ao colecionar Japão. Não é diretamente colecionar Japão, mas pode-se tornar um colecionar Japão. Mas já está aqui um bocado o vídeo confuso, mas vou-vos explicar. Vou falar então do projeto Post-Crossing. Para muitos, se calhar, não sabem o que é que é e, como a palavra indica, post-postal, crossing, cruzar postais. Então, o que é que é o Post-Crossing? O Post-Crossing é um projeto criado por dois portugueses, o Paulo e a Ana. Eu acho que eles são de Braga, não tenho bem certeza. Foi um projeto criado em 2005, que basicamente era criarem um processo ou uma forma de tornarem as suas caixas de correio mais alegres e não receberem apenas as contas para pagar, os flyers de supermercados. Eles queriam que as suas caixas de correio fossem mais alegres. E então, como também gostavam de postais, decidiram criar este projeto, o Post-Crossing, como disse em 2005, que funciona numa troca de postais entre pessoas. Mas, vamos-vos explicar como é que isto funciona sucintamente. Tem que ir ao site, que é www.postcrossing.com Eu vou deixar aqui, ou no vídeo, ou na descrição do vídeo, o link do projeto. Vão ao site, registam-se no site, o registro é gratuito. Basicamente, o que tem que fazer é pôr a vossa morada, descreverem um pouco sobre vocês, o que é que gostam, o que é que não gostam, o que tipo de postais querem receber, o que é que fazem, se quiserem, de que cidade é que são. Pronto. Um breve perfil para as pessoas, quando acederem ao vosso perfil, saberem o que é que vocês gostam, o que é que não gostam. O que precisam de fazer para começar a enviar postais é clicar no botãozinho que diz enviar postal. O site, aleatoriamente, vai gerar uma morada. Essa morada é o postal, portanto, é a morada correspondente à pessoa que vai receber o postal sem saber. Ou seja, nós vamos enviar postais para pessoas que não sabem que vão receber um postal nosso e nós também vamos receber postais de alguém do mundo que nós não sabemos quem é que vai enviar. Então, como disse, vocês clicam no enviar postal, depois o enviar postal, então, gera a morada para quem vão enviar. Juntamente com essa morada, vem o perfil dessa pessoa para saber, por exemplo, que tipo de postal é que a pessoa gosta. Gosta de postais de gatos, gosta de postais de faróis, gosta de postais de cinema, gosta de postais de chão preto e branco. Vocês veem mais ou menos o perfil e tentam arranjar um postal que a pessoa a quem vão enviar goste. E depois, no final, ou até mesmo, acho que é no princípio, vem um ID que é o número do postal que vocês vão enviar. Normalmente, traz sempre as primeiras iniciais do país, por exemplo, se for Inglaterra, ok. E, à frente, o número correspondente a esse postal que nós vamos enviar e ao número de postais já enviados para esse país. Por exemplo, se virem o S45333, significa que para os Estados Unidos já foram enviados esse número de postais. A partir daí, depois de terem escrito o postal, vão pô-los ao correio, claro, no marco do correio, e esperam que a pessoa do outro lado receba e pode demorar desde, sei lá, dois a três dias a um mês. Por exemplo, depois também depende da distância. Enviar um postal para a Austrália vai demorar mais tempo do que se enviar um para a Espanha, não é? Isso é lógico. No outro lado, a pessoa, quando receber o postal, vê o código, portanto, aquele ID, e vai ao site e registra para confirmar que recebeu o nosso postal enviado. O mesmo acontece para quando nós recebermos um postal, vamos também ao site e registramos o código desse postal que recebemos. Pronto, torna-se cíclico, não é? Inicialmente, presumo que se pode enviar 5 postais cada vez, e conforme vocês vão recebendo mais postais, o número de postais a enviar também vai aumentando. Por exemplo, eu neste momento já posso enviar 14 postais de uma só vez. Pronto, e mais coisas que posso falar do post-crossing é receber postais. Por exemplo, no meu caso, como isto está relacionado com o Japão, uma das minhas preferências nos postais são postais de mangá ou de anime ou relacionados com o Japão. Então, não só recebo postais do Japão enviados com a temática de Japão, como também tenho recebido postais de outros países com essa temática. Mas, mais do que estar aqui a falar, vou-vos mostrar, então, alguns postais que já recebi do meu post-crossing. Para vocês verem o tipo de postais e mais ou menos como é que eu tenho isto organizado. Pronto, vamos então ver os postais. Aqui está a minha coleção de postais do post-crossing, que eu disse que vos ia mostrar neste vídeo, de qual falei do que é o post-crossing. E então, este é o meu dossier, já estão aqui a ver uns postais de post-crossing e os que eu tenho aqui, já em primeiro lugar, são postais de encontros de post-crossers. Ou seja, além de enviarmos postais entre nós, depois também se organizam estes encontros para conhecermos pessoalmente o pessoal que está por trás dos postais. Por exemplo, tem aqui este postal, que foi do quarto encontro de post-crossing, que se realizou em Leiria, já em 2019. Por isso, já lá vão 10 anos. Então, e aqui um terceiro encontro realizado em 2009, também em Coimbra, que é um postal do Portugal dos Pecanitos e com alguns dos participantes deste encontro. E então, vou-vos mostrando, se calhar, assim, desta forma, numa vista mais geral, vou-vos mostrando, então, estes são, então, alguns dos postais que eu fui recebendo. Eu tenho-vos divididos por países e depois, dentro dos países, tenho-vos ordenados por número de ID. Pronto. Isto, por exemplo, são postais enviados da Bélgica. Estão aqui mais... Por exemplo, como disse, está aqui um da temática Japão, e este foi enviado do Canadá. Deixe-me ver aqui mais outro, vou-vos rodar a câmera, também, uma casa japonesa, que foi enviado da China. Pronto. Tem vários postais. Deixe-me ver aqui, encontrar mais um do Japão, para vos mostrar. Estão a ver aqui mais... E há postais dos mais diversos temas. Pronto. Sempre que as pessoas podem não ter as temáticas que nós gostamos, então enviam um postal, normalmente, com vista da cidade ou outra coisa qualquer. Por exemplo, este foi um postal com cervejas. Estava a ver se encontrava aqui mais um postal. Está aqui, este aqui. Se calhar até vou-vos mostrar os postais mesmo do Japão, que foram enviados, que eu recebi. Tem mais a ver com... Pronto. Acho que estes aqui já são do Japão, não são? Exatamente. Pronto. Então, estes foram os postais que eu recebi do Japão. Aqui com as sakuras. Aqui o Monte Fuji, ao fundo. Este é um postal com o mapa do Japão e com a bandeira. Está aqui mais um. Aqui. Com... Aqui. E pronto. Foram estes, então, cinco postais do Japão. Vou-vos mostrar, então, depois como é que funciona isto. Está aqui o postal com os selinhos do Japão. Depois, está aqui, se consigo apanhar, exatamente. Está aqui o tal código que eu falo, portanto, GP que é do Japão. E na altura, em 2010, já tinham sido enviados 100.763 postais para o Japão. Pronto. É este ID. Depois há as pessoas que desejam diversas coisas. Por exemplo, isto aí é um postal quase profissional. Portanto, tem aqui também... Ops. Tem aqui também os selos. Tem aqui... Vamos, então, mostrar mais um postal. Portanto, tem aqui o selo. Depois aqui mais uns autocolantes. E... Ops. Está aqui mais o tal código. Este foi enviado em novembro de 2010. Já iam em 136.850. E este foi enviado em Março. Por isso, vejam lá. Logo, foram enviados mais de quase 36.000. 36.000 postais. 36.000. Exatamente. 36.000 postais. Por isso, acho que neste momento, já estão enviados mais de 55.000. de postais. Se não estou em erro. Mas isto é uma questão depois de visualizarem no site. Vou-vos ir mostrando. Visualizarem no site que é o www.postcrossing.com. Como disse, um foi um projeto criado por dois portugueses. A Paul e a Anne. Está aqui um mais de temática japonesa. Uma menina. Já agora vou-vos mostrando os outros. Está aqui um postal de Sailor Moon. O projeto de Tsukino Usai que foi enviado. Da Polónia. Vamos aqui ver mais. Pronto. E assim que tenho. Aqui mais um. Temática Japão. Deixem-me ver onde é que foi este enviado. Da Rússia. Mais um aqui. Meio. Uma ilustração anime. Que foi também da Rússia. Está aqui este também que eu gosto muito. Está aqui que é uma ilustração. De como é que ele se chama. De um... Mariko. Acho que é Marikoara. Marikoara. Mais um aqui com uma ilustração. E o que o é. Vamos ver aqui mais. Está aqui mais um. Um postal de Mai Tentei Konan. Ou Detetive Konan. E aqui um. Postal Pokémon. Estes foram enviados. Da Tailândia. Um. Um. Estes está muito muito cheiro. É um. Um. Um made. Postcard. Que é feito. Colou basicamente. Com selos do. Do mundo. Tenho aqui. Ops. Não é aqui. É. Tem aqui um selo do Japão. Colado. Este é enviado. No taiwan. Também. Tenho mais postais do que estes, mas estes são aqueles que são o que eles chamam o Standard Size, que é os 15 cm por 10, acho eu, os outros que não cabem, tenho outras micas, também separadas por países e por ordem de chegada. Pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado dos meus postais, aqui um com o Panda GoPanda, este é enviado, está ali, Canadá, este é um dos primeiros também, deixem-me cá se consigo, estão a ver, este aqui foi 574, lançado do Canadá, tenho aqui uns assim, relativamente já históricos para a história do Poço de Grosso, não é, históricos para a história, deixem-me cá ver se eu encontro, acho que eu tenho um da Itália, deixem-me cá ver, se eu encontro, não se calhar não é Itália, Nova Zelândia, acho que é Nova Zelândia, deixem-me cá ver, agora, Holanda, pois há países, se há países com mais post-crossers, é natural que recebamos mais postais desses países, do que, pois não está aqui, onde é que está, se calhar, é maior e não, pronto, mas tenho tipo um Nova Zelândia, para aí 13, próxima coisa, ou sim um número mesmo muito baixinho, mas pronto, foram estes então, alguns dos meus postais do Poço Crossing, espero que vos tenha dado a vontade de enviarem, começarem também a enviar postais, porque é uma ideia super engraçada, super divertida, pronto, tem sempre o custo de se tornar viciante, de começarmos sempre a enviar postais, 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 não é, isto também, os postais custam dinheiro, não é uma coisa que enviarmos um SMS ou um e-mail, não é, que basicamente não tem preço, não é, não custa quase nada, por isso, ficam aqui com os meus postais, e até um próximo vídeo do Colecionar Japão. E pronto, já vimos os postais, espero que, a partir de agora, sejam mais um membro do Poço Crossing, e quem sabe, devemos trocar postais também, porque há a possibilidade também de trocar mesmo dentro do mesmo país, já me aconteceu isso, já recebi para aí uns 3 ou 4, se não estou em erro, de Portugal, por isso, um desses postais, próximos postais pode ser vosso, e pronto, é mais uma forma de colecionar Japão, espero que tenham gostado, vou também deixar aqui, em baixo, na descrição do vídeo, um link para uma TED Talk da Ana, que basicamente explica como é que tudo isto funciona, e qual é o prazer de receber um postal, e o prazer de enviar, foi uma comunicação muito, muito sentida, sempre que vejo aquela comunicação, fico mesmo, assim, emocionado, porque é mesmo bom receber postais, e ter umas surpresas na caixinha de correio, por isso, vou vos deixar, vou já escrever mais 2 ou 3 postais para o Poço Crossing, e sayonara!